Música Oi gente, aqui é a Ebi, serão muito bem-vindos a mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês o terceiro episódio de Lucky Games Sim galera, é o seguinte Eu vou deixar o último episódio e o primeiro episódio na descrição Quer dizer, eu vou deixar o primeiro e o segundo e esse é o terceiro Pra você que não está acompanhando essa série épica, mano É o final e mano, agora a treta vai rolar galera Só tem eu e mais três pessoas, eu, o Grimm, o Pato e o Gabriel Então agora que é a treta final cara, treta final Então ok galera, mano eu estou muito tensa, estou muito tensa, juro Eu nunca estive tão tensa em um jogo Na verdade eu já estive muito tensa em alguns outros jogos Mas esse daqui eu estou muito tensa cara, já estou muito tensa Será que esse, eu acho que eu voltei de novo No baú que eu deixei aqui Eu voltei de novo pra cá velho Meu Deus, meu Deus Por que que o Grimm está fazendo esses barulhos de coisa velho Oh meu Deus Que susto mano Nossa meu coração bateu muito forte agora, juro Caraca galera Nossa mano, eu quase tinha um enfarte aqui Mentira Nossa Doeu o coração agora, sério Sem brincadeira cara Sem brincadeira meu coração doeu agora Caraca galera, eu estou muito tensa, muito tensa, muito Susto slime Eu estou muito tensa cara, porque eu não consegui Mano, eu vou pra trás, juro Eu vou pra trás, porque a gente parece que a gente está indo em círculos, tá ligado Parece que a gente está indo em círculos Então eu vou lutar que eu acho que tem alguém aqui Sério Vamos lá Será que os caras estão debaixo da terra, velho? Não é possível Onde que os caras estão? Faz Mano, eu simplesmente não encontrei ninguém desde o começo da partida Desde o começo da partida Eu não encontro Eu não encontro ninguém O que que o Grimm está falando, cara? O que que o Grimm está falando? Caraca galera Eu estou muito tensa Calma Calma, 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 calma Vamos reto, vamos reto Sem dar curva agora, hein Só ali, só aqui, né Só aqui, porque senão a gente não consegue subir Tá, eu vou subir com essas madeiras mesmo Ok, deixa eu colocar aqui o que eu tenho toque Boa Vamos lá, calma Mano, eu não posso perder nada de fome Sério, galera Eu não posso perder nada de fome Porque senão Caraca O Gabriel foi morto pelo pato, galera O pato está fazendo a chacina, cara Está fazendo a chacina Só que ele deve ter usado, tipo, todas as coisas já Eu ainda tenho duas maçãs Possão de velocidade E E também E também Enderpryl Isso já ajuda pra caramba Sabe? Bom, caraca, o Matheus morreu Agora só tem eu, o Grimm e o pato, velho Não estou acreditando que eu estou numa final, cara Eu estou numa final, cara Mentira, eu já fiquei numa final Não lembro Acho que eu já fiquei, né Acho que eu já fiquei Ok, caraca, será que tem uma maçãzinha aqui no chão? Fala que tem, por favor Fala que tem uma maçãzinha aqui, por favor Maçã! Não, não tem ali É só cogumelo Não tem maçã Que beleza Que beleza Sensacional Vamos lá, galera Opa, o que é aquilo? Será que era uma trap? E alguém caiu? Não sei Caraca Nossa, olha Eu já estava deixando a fome me consumir Já estava deixando a fome me consumir Calma aí, galera Vamos com calma Meu Deus Eu estou muito tensa, cara Cadê os outros? Cadê os outros? Juro Os caras sumiram Sumiram Só tem eu, o pato e o Grimm Só tem eu, o pato e o Grimm O pato e o Grimm fizeram a chacina, cara E eu estou simplesmente Por fora de tudo que está acontecendo na minha vida Calma Mano, eu preciso encontrar eles Eu estou, sei lá Eu estou dando voltas Eu não sei o que eu estou fazendo na minha vida Caraca, mano Será que a gente consegue Consegue Combinar alguma coisa com eles? Pior que eu nem sei para onde que fica o spawn, velho Para falar a verdade, eu não sei onde fica o spawn Vamos lá, galera Nossa, mano Eu estou muito tensa Calma Não tem nada aqui Tá, não parece que não tem ninguém aqui Olha, em cima de uma montanha Em cima de uma montanha pode ter alguma coisa, cara Em cima de uma montanha sempre tem alguma coisa, né? Tá, olha isso Está anoitecendo? Está amanhecendo Ou mais uma trap daquelas, né? É mais uma trap daquelas Ok Vamos lá, galera Eu estou muito tensa, cara Estou muito tensa, estou muito tensa Estou muito tensa Caraca, cadê eles, velho? Cadê eles? Não sei onde eles estão Não faço ideia onde eles estão Caraca, galera Eu vou tomar essa poção de velocidade Só quando eu encontrar eles Só quando eu encontrar eles Aí eu vou tirar o PVP com velocidade Por quê? Velocidade é muito mais difícil de matar a pessoa O canal está com velocidade Deixa eu aumentar o som do Minecraft Para eu poder Ah, não Não vou aumentar, não Vamos lá Não vou aumentar, não Porque depois eu me ferro Porque aí depois o vídeo vai sair só Meu Deus Meu Deus, que susto De novo Eu tomei um susto Com slime, cara Obrigado, slime Obrigada Vamos lá Caraca, o Gabriel saiu Ele terminou o vídeo pelo jeito Caraca, mano Cadê todo mundo? Esse mapa é muito grande Para somente três pessoas Esse mapa é muito grande Ai, eu acabei de vir aqui, cara Eu acabei de passar por aqui Eu vou reto Eu vou reto É, vou dar de cara na parede, né Meu Deus, mano Não encontro ninguém Para trás Não tem ninguém Não tem ninguém, cara Não tem ninguém, cara Estou tensa Estou tensa, galera Vou indo pelas bordas agora Faz um tempinho que eu não ando pelas bordas Vou andando pelas bordas Mano, o bom é que as árvores aqui são grandes Qualquer coisa é o pá E eu taco coisa em cima da árvore Aí vai ser ótimo Calma Caraca, eu estou muito tensa, velho A gente tem que encontrar uma pessoa nesse episódio Não tem como esse episódio passar Sem acontecer nada Sem achar ninguém Onde vocês estão? Estou procurando vocês Meu Deus Caraca, mano Que tenso Procurando vocês Vamos Marcar Uma Coordenada Deixa eu ver onde eu estou Deixa eu falar assim Coelha Qual é a Coordenada Do meio Caraca, mano Qual é a coordenada do meio? Eu preciso saber E aí a gente vai pro meio, galera Aí a gente vai pro meio Caraca, mano Não tem aí ninguém aqui Não tem ninguém aqui Qual é a coordenada do meio, coelha? Mano, esse green é idiota Só pode Ah, não O que ele está fazendo lá? Ah, não Green O green Certeza que ele está vendo com o spawn todo, velho Boa, boa Coelha vai ser coordenada Tá Tá, eu vou pegar essa árvore aqui Que eu acho que eu não peguei essa árvore ainda Meu nariz está começando a zoar, galera É o ar-condicionado O ar-condicionado Meu Deus Eu fico doente, mas eu não perco esse jogo Fico doente, mas eu não perco esse jogo É aquele trigo que a gente encontrou no começo Tá Então vamos pra coordenada que a coelha falou 1.500 É menos? 1.500? Menos 100? É isso? Menos 1.500? Menos 100 Menos 1.600? Menos 100 Nossa, eu estou aqui Só falta ir pra cá, então Caraca, só falta ir pra cá, então Nossa, cara Meu Deus, galera A gente pode ser um alvo muito forte agora De... De ataques Podemos ser um grande alvo de ataque agora A partir de agora Cara, aqui não é o meio Aqui é a borda Meu Deus O Green matou o Pato, velho Estamos na final, galera Eu não estou achando o meio Que sensacional Olha aqui Menos 576 Menos 100 Beleza, galera É o seguinte O Green O Green está em uma coordenada Então acho que eu vou pra lá 1.600 Menos 1.600 Menos 1.500 Peraí Menos 1.500 Sem ir pra cá Ah, meu Deus Ah, aqui Tá, menos 1.500 Menos 1.600 Tá, estou indo pra aí Estou indo pra aí Agora é a minha hora, galera Agora é a minha hora Agora é a hora de eu mostrar Todo o meu potencial Tá, vamos lá Meu Deus Vamos lá Mano, eu tenho que vir reto aqui Se eu vir reto Eu vou dar de cara com o português Português Lixo Mentira, eu amo Portugal Tá, galera É só uma brincadeira Mas O Green é um português Filho da mãe, cara Um português filho da mãe Vamos lá Porque eu tenho toque, galera Mouse Vamos lá Indo reto aqui, cara A gente vai dar de cara com o Green Vamos dar de cara com o Green Tá O Green Ah Tá no... Pois eu quase morri com isso Sério Meu Deus Eu não entendi o que eles estão falando Só aceita Tô indo Tô indo, cara Eu tô indo Vamos lá Ok O Green parou, velho Como assim, Green? Tô chegando, cara Eu tô chegando, galera Aqui Beleza, beleza Chegando aqui Será que o Green parou o vídeo dele? Não sei, não sei Acho que ele parou Acabou Teu Acabou Teu vídeo, Green Deixa eu perguntar pro Green Que aí eu já termino aqui também, galera Senão eu vou chegar lá no meio Ah, eles colocaram Eles colocaram ali Eles colocaram ali Tá, vou perguntar pro Green Dependendo da resposta do Green A gente termina esse daqui E o último episódio vai ser a batalha final Caraca Meu Deus Meu Deus, mano O Green não responde, velho Meu Deus Vamos lá Esperar o Green Ok, beleza Então, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Se inscreve no canal de todo mundo Inclusive do Green Que vai estar na descrição E é isso Eu vou desligar o meu condicionado Porque eu vou ficar doente, velho É isso aí Um beijão pra vocês E Falou E aí